...conduzido muito bem aqui com a presidência dessa importante comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. E a prefeita Alcione me disse aqui que vai lhe enviar o doce de leite de Santo Antônio do Grama, que, segundo ela, é o melhor do Brasil para festejar o seu aniversário. Na verdade, ela entende de quê? Ela falou que quem é de Viçosa entende muito de cachaça, mas doce de leite quem entende é quem é de Santo Antônio do Grama, viu, deputado? Deputado João Vítor, doce de leite de Santo Antônio do Grama pode ser o melhor depois do de Viçosa. Mas vamos ao mais importante, que é tratar a questão da ruptura do minério adulto, mais uma vez abraçando o nosso aniversariante, deputado Roberto Andrade. Nós queríamos estabelecer uma dinâmica breve. Vou abrir a palavra aos dois prefeitos, que representam aqui os municípios. Na sequência, passaremos a ângulo, abriremos as outras autoridades aqui presentes e, no final, abriremos novamente, tanto aos prefeitos, caso ainda haja alguma dúvida, quanto para a Ângulo América, caso queira completar algum fato levantado durante a audiência. E coloco, deixo ao Ministério Público e ao IBAMA o espaço aberto a qualquer momento, quando quiserem fazer qualquer tipo de intervenção, questionamento ou pergunta. Passo a palavra à prefeita Alcione Ferreira de Albuquerque, Lima, prefeita de Santo Antônio do Grama. Agradeço a sua presença. Passo a palavra pelo tempo de cinco minutos, para que possa, inicialmente, se manifestar. E, caso necessite mais tempo, a qualquer momento, também coloco à disposição. Boa tarde a todos. Através do deputado João Vitor, cumprimento todas as autoridades, todos os deputados aqui presentes. agradecer, João Vitor, por essa oportunidade de a gente estar aqui, debatendo este assunto, quebrar um pouquinho o clima. Roberto, a primeira pinga, eu tenho uma coleção de pinga, a primeira pinga que eu ganhei foi do Roberto. E, a partir dessa pinga, ela está guardada lá até hoje, a partir dessa pinga eu virei colecionadora de pinga. Nós passamos um susto muito grande. A gente não resta a menor dúvida, porque, devido ao fato que aconteceu em Mariana, quando se fala em alguma coisa de mineradora, todo mundo já, automaticamente, já se assusta. Mas, graças a Deus, foi tudo muito rápido. Assim que houve o rompimento do mineroduto, nós fomos informados pela empresa na mesma hora, junto com a Copasa, que também foi informada. Então, assim, na mesma hora foi feito o corte do abastecimento de água do município, não chegou a água, não chegou a ser bombeada, caso alguma. Conseguimos parar a tempo, graças ao trabalho da Copasa. E, em todo momento, a partir do que aconteceu, o fato, a empresa, a gente, na verdade seja dita, ela deu toda a atenção para o município. A gente se reuniu junto com a Copasa, estabeleceu as metas, e todas as metas que nós estabelecemos, elas foram cumpridas conforme o combinado direitinho. Então, assim, o que eu tenho a dizer é que, lógico, a gente não resta a menor dúvida que houve aquele impacto. Então, isso aí nós não podemos deixar de falar sobre ele. Mas nós tivemos, no dia 4 de dezembro de 2017, a pior enchente que já se ouviu dizer na nossa região. Santo Antônio do Grama e Rio Casca foram totalmente abaladas por essa enchente, que causou grandes danos no município. Dessa enchente, a ajuda que a gente teve, eu agradeço à Anglo América e à Samarco. Se não fossem as duas empresas, acho que a gente não teria conseguido fazer o que nós fizemos tão rápido com relação à limpeza da cidade e colocar a cidade no caminho já para continuar a andar. A gente deve isso a vocês, esse apoio que nós tivemos lá. Então, praticamente, o que nós tivemos de apoio da enchente, que foi um desastre muito maior, o que nós tivemos de apoio foi das duas empresas, das duas mineradoras. Do governo, nós tivemos, eu, no meu caso, Santo Antônio do Grama, eu tive do governo federal 68 mil reais por um acidente tão grande, a zona rural toda destruída, as pontes todas destruídas, casas todas destruídas. Então, assim, a gente teve, do governo de Minas nós não tivemos ajuda nenhuma, e tivemos do governo federal 68 mil. A Anglo América construiu uma ponte, tudo bem que ela usa a ponte para ir para a EB2, para a estação de bomba, mas só essa ponte que ela construiu lá fez um serviço que, no mínimo, eu não tenho noção do preço, mas, no mínimo, uns 200 mil foi feita essa ponte. Então, assim, houve os impactos lá com isso, mas o que aconteceu? No rompimento, eu estive lá, presenciei lá, então, do rompimento, a nossa sorte foi só o minério que caiu no Ribeirão Santo Antônio. De imediato, conforme combinado em reunião, através da Anglo América, através da Copasa, uma participação muito grande, que vocês não me deixam mentir, do vereador Júlio, que teve uma participação muito grande para a ajuda da Copasa, para ajudar a Copasa. Nós tivemos uma nova... para captar, através do Ribeirão Santo Antônio, nós fizemos uma nova captação de água para o município, e, hoje, o município tem dois córregos que fazem captação de água. Nós temos o Ribeirão Santo Antônio, que está sendo tirado o minério dele atualmente, que estão acabando de limpar. Pelo que eu vi lá, deve ter mais de 130 homens limpando o córrego Santo Antônio. E temos o córrego Salgado agora, que foi feito, através do material que a Anglo América deu, e, através do trabalho da Copasa, foi feita essa nova captação de água. O que nós falamos nesse momento é que sempre tivemos uma boa parceria com a Anglo América lá no município, mas que houvesse uma compensação para o município. Porque, lógico, não deixa de estragar, estraga um calçamento, estraga as estradas, nossas estradas ficam... a gente arruma e logo atrapalha novamente por causa dos caminhões pesados. Então, a gente queria que o Ministério Público, juntamente com a Prefeitura e juntamente com a Anglo América, a gente fizesse que essa compensação daquilo que tiver que ser para a Anglo América, que essa compensação fosse revertida em obras para o município. O que tivesse que vir, o Ministério Público desse um apoio aí, que eu tivesse que vir para a Anglo América, tiver que pagar, que seja feita em obras no nosso município. A gente tem... É um município pobre, a gente vive do dinheiro aí do governo, nós não temos receita dessa dificuldade que nós estamos passando aí no país, a gente está tendo que fazer manobras para poder conseguir pagar a folha de pagamento dos funcionários. Os municípios estão passando por momentos muito difíceis, e eu acredito que, junto com o Ministério Público, a gente se reúna para que seja uma compensação para esse desgaste, para esse problema que nós tivemos lá, seja compensado em obras para o município. Eu acredito que, junto com o Ministério Público, a gente possa poder fazer isso, porque é um município pobre, muito pobre o município, e a gente precisa muito dessa parceria da Anglo América. E eu tenho certeza que, no que depender deles e do Ministério Público, a gente vai fazer isso aí, que isso aí se conclua com sucesso. Obrigada. Muito obrigado, prefeita. Adriana, a senhora tem a certeza que terá... Alcione, desculpe, Adriano é o prefeito de Rio Casca, me perdoe, Alcione. Pode ter certeza que você terá todo o apoio também na Assembleia Legislativa para que as medidas compensatórias justas sejam aplicadas na sua cidade, em Rio Casca, nos municípios que foram atingidos. Eu queria apenas fazer a inversão da pauta para aproveitar que temos quórum nesse momento, colocar em votação o requerimento do deputado Ivair Nogueira, O deputado que subscreve, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, solicita que seja realizada a audiência pública da Comissão de Minas e Energia para debater providências adotadas pela Companhia de Gás de Minas Gerais para aumentar a oferta de gás natural nos distritos industriais de Betim. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Passo a palavra ao prefeito da cidade de Rio Casca, Adriano de Almeida Alvarenga, pelo tempo de cinco minutos. Uma boa tarde a todos, cumprimento todas as autoridades presentes, em nome do meu deputado, meu amigo Agostinho Batruz. Rio Casca, no primeiro momento, foi muito mais amiga e acolhedora, tanto da Angra América, tanto do Santo Antônio do Grama, porque, logo, com as graças de Deus, com o grande trabalho também da Copasa, tivemos disponibilidade de fornecer água para a população do Santo Antônio do Grama, de 100% puro, de 100% poder, o consumo humano. Então, isso aí, a gente fica muito também engrandecido e podendo nos ajudar. Uma cidade vizinha, uma empresa, porque a gente sabe que, hoje, no Brasil, quem dá emprego, quem gera frutos, é muito... é jogado pedra, as pessoas veem eles com outros olhos, mas acho que a Angra América também, em primeiro momento, deu o total apoio a Santo Antônio do Grama, já foram lá em Rio Casca, conversaram com a gente várias vezes, falaram assim, ah, impacto teve, impacto não teve? Claro que teve. Impacto teve em Santo Antônio do Grama, teve em Rio Casca também, devido aos nossos calçamentos, que o calçamento de cidade interior é feito para rodar carro, de pequeno porte, e, naquele momento, foram vários caminhões pipas, pesados, trocados, até carretas passando por nossas ruas, então, mas isso já está bem conversado, a Angra vai dar esse total apoio para a gente aí, e tenho certeza que tudo que puder ser feito, tanto do Ministério Público, tanto da empresa Angra América, para essa assistência, tanto para o Santo Antônio do Grama, para Rio Casca, em questão ambiental, vai ser feito com a empresa séria. Quero aqui, mais uma vez, igual o deputado Agostinho Quatruz falou, parabenizar a Copasa pelo grande trabalho que vem desempenhando o nosso município há mais de 30 anos, à frente de Rio Casca, todos os problemas que tivemos lá, nós tivemos a maior enchente da história do nosso município, dia 4 de dezembro de 2017, dentro de 24 horas, a Copasa já tinha restabelecido, não restabelecido 100%, mas já tinha voltado a produzir água de boa qualidade, a produzir água de boa qualidade para a população, então, isso também é muito gratificante para a gente, ter uma empresa como a Copasa lá, e ter certeza que tudo que puder ser feito, vai ser feito, e nós estamos aí para qualquer esclarecimento, para qualquer tipo de dúvida, nós estamos aí junto com a população, e junto com vocês, para ajudar a resolver da melhor maneira possível. Muito obrigado, prefeito. Eu queria abrir a palavra à diretoria da Anglo-América, e, diferente do que fiz com os outros participantes, não vou estipular tempo, eu acho que o mais importante aqui, nesse momento, é ouvir a posição da empresa, ouvir aquilo que a empresa enfrentou nos últimos dias, as explicações técnicas, caso já existam, dos fatos, e a apresentação daquilo que a empresa se sentir capaz nesse momento, pelos estudos técnicos que já têm em mão, de apresentar para essa Assembleia, para os prefeitos, para as autoridades aqui presentes, não vou estipular tempo, acho que o mais importante aqui é que a empresa seja ouvida, para que possamos compreender o que aconteceu, os desdobramentos futuros e o posicionamento da empresa. Então, passo a palavra à direção da Anglo-América, para que possa se manifestar, para que possa trazer os seus esclarecimentos sobre as questões. Agradeço a presença e desejo uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde, deputado João Vítio Xavier. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje, e, através de V. Exª, eu cumprimento todos os deputados e deputadas dessa Casa, e, por extensão, a todo o povo de Minas Gerais, que está tão bem representado aqui. Eu gostaria também de cumprimentar a prefeita de Santo Antônio do Grama, a doutora Ocione, nós tivemos, infelizmente, nos conhecemos num momento mais difícil, mas agradeço muito a parceria durante todo esse tempo para a gente resolver o problema que foi causado. O prefeito de Rio Casca, também agradeço muito a acolhida que tivemos e, principalmente, por disponibilizar toda aquela água a partir da ETA, lá do Rio Casca, para que a gente pudesse abastecer Santo Antônio do Grama. E queria, principalmente, agradecer a Copasa, aqui representada pelo superintendente Albino Campos e pelo Ricardo Orsini, que foi realmente uma grande parceira em todo esse esforço de reestabelecimento do abastecimento de água e cumprimentar também a todos os demais membros da mesa e que vão estar aqui nessa audiência pública. Eu gostaria de trazer também as palavras do nosso presidente Rubem Fernandes, que, infelizmente, não pôde estar aqui hoje, porque ele está fora do Estado nesse momento, mas agradecer principalmente a oportunidade de prestar os esclarecimentos e dar todas as informações para a sociedade sobre o que ocorreu. Nós, obviamente, lamentamos profundamente o ocorrido, isso, um acidente que, infelizmente, aconteceu, mas eu queria deixar bastante claro que, para nós, o importante, a mineração é um projeto de longo prazo. Nós temos um projeto que vai durar por décadas. E esse projeto, como qualquer outro de longo prazo, ele só pode ser bom se ele for bom para todas as partes envolvidas. Para as comunidades, para os municípios do entorno, para o poder público, para o acionista, para todas as partes envolvidas. E isso só se faz através de diálogo, de transparência. Nós estamos aqui para prestar todas as informações. Se o presidente me permitir, eu gostaria de passar um vídeo que nós preparamos, que explica todas as ações que foram tomadas, e depois eu complemento a minha fala com algumas ações adicionais, e fico à disposição para qualquer pergunta. Eu peço a assessoria que disponibilize o vídeo. Por favor. No dia 12 de março, segunda-feira, identificamos um vazamento de polpa de minério de ferro no Mineiroduto, em trecho próximo à estação de Bombas 2, Santo Antônio do Grama, Minas Gerais. Não houve feridos ou vítimas. O vazamento durou 25 minutos e cerca de 300 toneladas do material extravasaram, o que equivale a um caminhão fora de estrada. Em seguida, o fluxo foi imediatamente interrompido e o acesso bloqueado. Os órgãos e autoridades competentes foram acionados. Por medida de segurança, solicitamos à Copasa a interrupção da captação de água no Ribeirão Santo Antônio do Grama. Paralisamos a produção até que as causas fossem esclarecidas e disponibilizamos todos os equipamentos necessários para as atividades emergenciais. Também coordenamos ações em conjunto com a SUATRANS, consultoria especializada no atendimento a urgências ambientais, e com o SENAI, para amostragens de água e avaliação continuada. Ações de drenagem e contenção foram iniciadas. O abastecimento de água foi garantido para toda a população por meio de caminhões-pipa e galões de água mineral. Um pronunciamento do presidente da Anglo-América no Brasil, Rubem Fernandes, encontra-se nas páginas oficiais da empresa, nas mídias sociais. O mais importante agora é garantir o abastecimento de água às comunidades próximas. 13 de março de 2018. O vazamento foi 100% estancado. Todos os procedimentos de reparo, limpeza e contenção continuaram. Os rios e córregos da região contaram com pontos de monitoramento. Com isso, foi comprovado que o rio Casca manteve a qualidade de suas águas e que não havia risco de que o material chegasse ao rio Doce. 14 de março de 2018. Todas as nossas equipes permaneceram em regime de plantão 24 horas. pontos de monitoramento da qualidade da água registrados no dia 13 de março ao longo do Ribeirão Santo Antônio mostram resultados de turbidez com índices inferiores aos limites legais. A distribuição de água diária por meio dos caminhões pipa continuou se adequando à demanda. Em dois dias, o volume distribuído aumentou 20 vezes, chegando a 340 mil litros. 15 de março de 2018. Santo Antônio do Grama já estava totalmente abastecido pela Estação de Tratamento de Água, ETA, da Copasa. Os caminhões pipa permaneceram de prontidão na cidade para serem usados em caso de necessidade. 16 de março de 2018. A obra da adutora definitiva do Ribeirão Salgado foi concluída. Uma alternativa de abastecimento que ficará para a cidade. 17 de março de 2018. Em razão das fortes chuvas ocorridas durante a noite, as equipes reforçaram as barreiras de contenção de sedimentos. O trabalho de limpeza do Ribeirão Santo Antônio do Grama não parou. As equipes contaram também com máquinas de sucção. A melhora na qualidade da água já era visível. 18 de março de 2018. As equipes de engenharia seguiram fazendo reparos no duto e realizaram testes e inspeções para garantir a segurança quando da retomada da operação. A empresa foi notificada pelo Núcleo de Emergência Ambiental e pelo Ministério Público. As medidas solicitadas por ambas as instituições já haviam sendo implementadas pela Anglo-América desde os primeiros momentos do incidente. Agora, estamos concluindo as ações necessárias para a retomada da operação do mineroduto. Também seguimos realizando o monitoramento ambiental e prestando informações aos órgãos competentes. Caminhões FIPA A sociedade continuará sendo permanentemente informada sobre a evolução dos fatos. Reforçamos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar das pessoas. Bom, é... Pode, pode ficar à vontade. Bom, como vocês podem perceber, nós tivemos um pequeno problema com a imagem, mas esse vídeo está disponível nas nossas redes sociais. Eu creio que o problema é da televisão, inclusive. É, parece que a ligação ali... Porque, olha, já passamos o período aqui na TV, aqui da Plenário, continuam ali algumas marcas, então, eu creio que o problema seja aqui. E esse problema é daqui. Está certo. Mas, como eu ia dizendo, esse vídeo está disponível nas redes sociais, quem quiser pode olhar com mais calma, mas a gente procurou aqui ilustrar todos os esforços que foram feitos nesse período todo. hoje já são 15 dias de um esforço bastante concentrado, nossas equipes trabalhando 24 horas por dia para implementar essas medidas com a maior agilidade, com toda a transparência, para que pudesse o problema ser solucionado o mais rápido possível. Nós não medimos nenhum esforço, todo o equipamento que a gente conseguiu mobilizar, caminhões-pipa, tratores, escavadeiras, etc., nós mobilizamos o mais rápido possível e mantivemos um fluxo diário de informações, seja através das redes sociais, seja informações diretas aos diversos órgãos competentes, às vezes mais de uma vez por dia, para essa comunicação fluir da melhor maneira possível. E, desde o início do incidente, nós estabelecemos muito claramente quais eram as prioridades. A primeira delas, estabilizar o vazamento com segurança, para que parasse, cessasse o problema. Junto com isso, a prioridade foi reestabelecer o abastecimento de água para toda a população do município. Para isso, a medida definitiva foi a construção de uma nova adutora no Ribeirão Salgado, para abastecer a estação de tratamento de água de Santo Antônio do Grama. Isso vai dar maior flexibilidade para o município para enfrentar o período de crise hídrica, porque agora ele passa a ter duas fontes de captação independentes, no Ribeirão Santo Antônio e no Ribeirão Salgado. Mas, antes dessa adutora estar pronta, nós fizemos uma adutora emergencial, que já começou a funcionar nos primeiros dias, e, antes disso, o abastecimento, através de caminhões pipa, que trouxeram inicialmente, principalmente, a água, o tratamento de águas do Rio Casca, para levar para Copasa, em Santo Antônio do Grama. É claro que, quando acontece um evento desse e o fornecimento de água é interrompido, os primeiros bairros que sofrem são aqueles bairros que ficam nas partes altas da cidade. E esses são os últimos também que têm o restabelecimento de água. Então, nós demos, além de colocar a água na estação de tratamento, nós fizemos um abastecimento direto para os bairros altos, dos prédinhos, de Colacerda, Rosário, que é aqueles que sentiram mais. E demos também prioridade às pessoas que tinham alguma questão de saúde, a creches, as pessoas que tinham maior necessidade de água no município. Cumpridos esses dois objetivos, essas duas prioridades iniciais, nós estamos agora focando em duas coisas. Uma delas é a limpeza da calha do Ribeirão Santo Antônio. Nós temos hoje mais de 200 pessoas trabalhando no local, quase metade delas são de moradores da própria região, que estão tendo um papel fundamental em fazer essa limpeza da calha do Ribeirão. Como que nós estamos fazendo isso? Nós colocamos, tem 36 barreiras de contenção ao longo do Santo Antônio, essas barreiras, elas seguram a maior parte do minério, e nesse local onde há uma concentração de minério, nós temos hoje quatro caminhões a vácuo que retiram esse minério. Nas margens do rio, onde existe uma sensibilidade ambiental maior, nós estamos fazendo uma remoção manual do minério de ferro que foi depositado, e com isso nós planejamos concluir esse trabalho antes do prazo requisitado, que é 31 de maio. Estamos trabalhando com o máximo possível de pessoas, com o máximo possível de segurança, para concluir essa terceira prioridade. E a quarta prioridade foi o reparo do mineiro duto, nós trocamos integralmente o tubo onde ocorreu o problema, as causas do acidente estão sendo investigadas por duas instituições independentes e bastante renomadas, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas em São Paulo e a Universidade Federal de Minas Gerais, e os resultados dessa investigação vão ser amplamente compartilhados com a indústria, para que todos nós possamos melhorar ainda mais os procedimentos de segurança, investir na prevenção de acidentes e tornar com isso a indústria mais segura ainda. E, depois desse reparo, nós já fizemos os testes de integridade do mineiro duto, tudo indica que foi um problema localizado, que já foi reparado, que não afeta a integridade do mineiro duto, e, com os testes que fizemos, demonstram que o mineiro duto tem integridade, tem estanquedade, testes, o mineiro duto já foi repressurizado com água e, agora, aguarda a autorização dos órgãos competentes para poder reiniciar a operação com toda a segurança. Então, era isso que eu queria dizer, nós estamos aqui à disposição para fazer mais esclarecimentos. Mais uma vez, nós queremos pedir desculpa a toda a população de Santo Antônio do Grama pelo transtorno que foi causado nesse período. Estamos aqui dispostos a continuar esse diálogo, essa parceria, tanto com Santo Antônio do Grama, quanto com Rio Casca. Todos esses impactos que nós causamos aos dois municípios, seja pelo evento em si, seja pelas ações de resposta, vão ser devidamente reparadas e compensadas. E, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar prestando esses esclarecimentos para toda a sociedade de Minas Gerais. Muito obrigado. Eu agradeço a participação. Tenho algumas perguntas a fazer, mas eu vou deixar mais para o final. Eu vou passar agora a palavra à doutora Gisele Ribeiro, que é que representa o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Tenha a palavra à disposição, pelo tempo que considerar necessário. Excelentíssimo senhor deputado, presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado João Vitor, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar os demais deputados presentes nesse plenário. Excelentíssimos senhores prefeita e prefeito de Santo Antônio do Grama e de Rio Casca. Recebo os nossos cumprimentos também. Cumprimento também o representante do IBAMA, que aqui está presente, representante da CEMAT, os representantes da COPASA, aproveitando a oportunidade para parabenizar pela pronta atuação da COPASA para garantir o fornecimento de água para a população atingida por mais essa tragédia que assolou Minas Gerais. Então, transmitam os nossos cumprimentos pela pronta atuação. Senhores representantes da empresa Anglo-América, cumprimento também os participantes que estão aqui no plenário. Vejo aqui muitos rostos conhecidos de funcionários da empresa. Boa tarde a todos. O Ministério Público gostaria de parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através da Comissão de Minas e Energia, na pessoa do senhor deputado, por essa excelente iniciativa de trazer para a discussão pública mais esse acontecimento, mais essa tragédia que acontece em Minas Gerais. Essa fiscalização dos empreendimentos minerários que existem em Minas Gerais, pelo povo, através dos seus representantes, é fundamental. É fundamental porque lembra o Estado a necessidade de estar sempre vigilante e é fundamental porque lembra também as empresas de que o seu objetivo econômico, que é legítimo, não pode ser único, não pode ser divorciado do respeito à sociedade, do respeito ao meio ambiente. Sem essa vigilância do povo, esses objetivos podem ser esquecidos e, por isso, o Ministério Público traz os seus cumprimentos. Bom, os fatos aconteceram no dia 12 de março, pela manhã, o Ministério Público tomou conhecimento em seguida e já encaminhou as suas equipes de investigação ao local, onde foi constatado, algum tempo depois já do rompimento, foi constatado que aconteceu esse rompimento, que estava acontecendo o lançamento de mais de 450 metros cúbicos de minério no córrego Santo Antônio, que abastece o município e que também abastece indiretamente Rio Casca. E o Ministério Público verificou também, naquele momento, a poluição do córrego, prejudicando o abastecimento humano, a desedentação animal e também o meio ambiente em geral, com a poluição mesmo desse aquífero. Menos de 24 horas depois, com esses elementos preliminares, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, cujos objetivos são bem simples e até basilares. São aqueles objetivos que acho que é o objetivo de todos nós aqui hoje, e tenho certeza também os objetivos da empresa em razão do acontecido. Então, os pedidos da ação foram, num primeiro momento, que fossem adotadas todas as medidas para cessar o vazamento, que fosse providenciado um cadastro de todos aqueles que foram atingidos pela falta de abastecimento de água e que fosse garantido o abastecimento de água para as pessoas. E que... E, assim, um outro objetivo que é muito importante e que vai de encontro muito ao que o deputado Agostinho Patros trouxe aqui, que é esse objetivo de ter a tranquilidade de que essa tragédia foi uma questão pontual e que não vai se repetir. Que a população de Santo Antônio do Grama, de Rio Casca, que já passaram, no início do ano, dificuldades em relação às enchentes, agora passaram esse susto para que eles possam ter tranquilidade, como possam ter também tranquilidade de todas as populações que estão ao longo dos quilômetros e quilômetros de mineroduto que levam o minério de concessão do Mato Dentro, onde está a mina da Anglo-América, até o Rio de Janeiro, onde está o porto, onde termina o mineroduto. Então, esse terceiro objetivo com a ação foi pedir que a empresa custeasse a realização de uma auditoria ambiental que seja independente, que não seja subordinada à empresa. E por que custear isso? Para não onerar ainda mais o Estado. O Estado de Minas Gerais não pode ser onerado com mais essa obrigação que surgiu em razão de um fato ocasionado pela empresa. Então, o Ministério Público pediu que seja custeada a realização da auditoria ambiental, e os objetivos dessa auditoria serão verificar os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de degradação ambiental provocados pelo rompimento do tuto. Então, o que de meio ambiente foi efetivamente degradado. Dois, as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de controle de poluição. Então, o Ministério Público busca dar à sociedade, ter essa pergunta respondida, dar à sociedade a tranquilidade de que os sistemas estão ok, que isso foi uma questão pontual e que não vai acontecer em outros lugares. Três, as medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambiente e proteger a saúde humana. Então, aconteceu essa tragédia. O que tem que ser feito para que o meio ambiente volte a ser como era antes, na medida do possível. E, quatro, a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, a instalação de equipamentos de proteção ao meio ambiente e da saúde dos trabalhadores. O objetivo do Ministério Público, então, aqui, não é diferente daquele que a prefeita de Santo Antônio do Grama trouxe a essa mesa, a essa comissão. O que é voltar o meio ambiente ao que era antes e ter aqueles danos que são irreparáveis de alguma maneira compensados. Tudo voltado a essa população já tão sofrida que foi atingida por esse evento. Acredito, sinceramente, que essa é uma ação que já é... Ela já tem 100% de possibilidade de sucesso, porque eu tenho certeza que a empresa não tem objetivos diferentes do que esses. Tem uma audiência de conciliação marcada para o dia 20 de abril, mas acho que antes disso vai ser possível entrarmos em alguma forma de consenso para que o meio ambiente seja reparado, a sociedade seja compensada e de termos a certeza de que isso não vai acontecer de novo, nem para Santo Antônio do Grama, nem para nenhum dos outros municípios ao longo desse mineroduto. O Ministério Público mais uma vez agradece, parabeniza pelo evento e agradece a oportunidade de vir aqui expor as ações e os anseios que têm motivado o Ministério Público a agir, claro, sempre em nome da sociedade e as ações que temos adotadas. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Gisele. A senhora, de maneira muito sensível e competente, conseguiu sintetizar muito bem o que é o objetivo também dessa audiência pública e dessa Comissão de Minas e Energia. Eu, quando recebi os representantes da Anglo-América na semana passada, disse a eles de maneira muito clara que ninguém aqui é inimigo de empreendedor, ninguém aqui é inimigo de mineradora, ninguém aqui é inimigo de quem produz, mas o que a gente quer é uma produção responsável, sustentável, respeitando o tripé da economia, da sustentação ambiental, e do respeito à sociedade. O que a gente quer, eu tenho certeza, também é o que quer a empresa, o que querem as prefeituras que forem atingidas, e toda a nossa sociedade. Nós temos uma preocupação muito grande com a reparação dos danos, que, pelo que a gente observa, tem sido, dentro do possível, reparados, e também com essa busca de uma informação mais apurada do que levou a essa ruptura, até para que nós tenhamos a segurança em toda essa extensão do mineiro adulto, que isso não vai acontecer em outros municípios, até porque, dizia o representante da empresa que esteve comigo, a empresa, ela é causadora do dano, mas ela também não deixa de ser uma possível vítima de uma falha de terceiro, porque, muito provavelmente, a empresa contratou alguma outra empresa para executar a obra do mineiro adulto, e não é descartado que essa empresa terceira seja responsável por uma falha técnica. É óbvio que, ao assumir essa empresa como prestatura de serviços para com a sociedade, a Anglo-América é a total e absoluta, no meu entender, responsável pelos fatos e, obviamente, vai responder. Mas, o que precisamos saber é se, em outros pontos dessa longa malha do mineiro adulto, se há o risco disso acontecer, porque, felizmente, nesse episódio não tivemos perdas humanas. Temos perdas ambientais, naturais, que são muito graves, tivemos o transtorno dos dias que se seguiram, mas não tivemos perdas humanas, o que não necessariamente aconteceria se tivesse sido em outro trecho da sua extensão. Então, acho que é importantíssimo esse ponto de tentarmos compreender o que levou a isso para que possamos, sabedores do que levou a acontecer, buscar a precaução para que isso não volte a acontecer em outras regiões, em outras áreas do Estado de Minas Gerais e também do Estado do Rio de Janeiro. E eu queria passar a palavra ao senhor Júlio César Grilo, superintendente do Ibama no Estado de Minas Gerais. Tenho a palavra. ao deputado João Vitor pelo convite e aproveitando para parabenizar pela iniciativa. Cumprimentar também os deputados aqui presentes, os prefeitos, os representantes da Copasa, do Ministério Público, da empresa e a todos os presentes. Eu acho que praticamente tudo que poderia ser dito sobre o problema já foi abordado. O que eu vou fazer aqui é um breve relato da participação do Ibama nesse momento. Inicialmente, o licenciamento, pelo fato até do Mineiro Duto passar por dois Estados diferentes, ele foi feito pelo Ibama Sede, pelo Ibama no Distrito Federal. Mas, tão logo tivemos a notícia do problema, foi para o local uma equipe do nosso núcleo de emergência, coordenada pela Ubaldina, que é bioquímica, e foram quatro pessoas. Bom, ao longo desses dias, o Ibama emitiu três notificações que podem vir a gerar multas. O valor das multas seria estipulado entre o Ibama de Minas e o Ibama Sede, em função de dosimetria de cada um dos itens que poderia estar ocorrendo ali. A DILIC, que é a Diretoria de Licenciamento do Distrito Federal, está analisando os documentos apresentados sobre as causas, qualidade da água, etc. A questão de abastecimento público foi feita uma captação alternativa com a qualidade de água, que me parece que, inclusive, é superior à antiga, a qualidade da água captada anteriormente, mas que, por não ser em grande volume, em época de seca, vão ter que voltar à alternativa anterior. O abastecimento das propriedades particulares nas áreas rurais foi fornecido com caminhão pipa, tivemos aí uma pequena defasagem, mas que eu considero como natural nesse fornecimento, nesse abastecimento das áreas rurais. A RPPN que tinha na área de abrangência não chegou a ser afetada e nós estamos ainda aguardando uma comunicação da Copasa sobre a qualidade da água também para poder tomar qualquer iniciativa. E a última coisa que eu posso dizer é que, na próxima segunda-feira, vão se reunir CEMAD, IBAMA e a empresa para discussão de um projeto de recuperação da área degradada. Bom, só para finalizar, o problema neste instante não foi tão grave, deu para assustar, mesmo porque todos nós estamos preocupados com os problemas de mineração recorrentes que temos tido no Estado. Mas ele tem que servir de aprendizado. As ações preventivas, elas são extremamente importantes. E, por exemplo, a fiscalização dos dutos, da qualidade da solda, do próprio duto, do desgaste, da corrosão, da situação dos dutos, ela deveria ser feita mais a miúde. Isso eu já tive a oportunidade de conversar, inclusive, com o Ivan da Anglo-América. Noto uma coisa, esses tubos têm solda. A solda não necessariamente tem a mesma característica técnica do tubo. Então, a fiscalização tem que se dar em prazos mais curtos. Nós temos que nos prevenir de acidentes maiores. E é só isso que eu queria dizer. Agradeço novamente o convite. Muito obrigado. Eu queria passar a palavra ao nosso subsecretário de fiscalização ambiental, Cláudio Vieira Castro, e peço desculpa, secretário, porque, pela posição do corpo, eu me virei mais para o lado de cá e ainda não tinha passado a palavra à Vossa Excelência. Me perdoe, tenha a palavra. Muito obrigado, deputado João Vitor, em nome de quem eu saúdo os demais representantes do Poder Legislativo aqui presentes, e saúdo também os membros da mesa, senhoras e senhores presentes. A minha colocação também vai ser breve, senhor presidente, apenas para deixar registrado a nossa atuação nesse caso, a atuação da Secretaria do Estado de Meio Ambiente, Nós fomos acionados por volta de 10 e 15 da manhã do dia 12, o acidente estaria ocorrido às 7h42, e imediatamente acionamos a nossa equipe do Núcleo de Emergências Ambientais para deslocar até o local do acidente, e tivemos um primeiro dia de trabalho no dia do acidente, posteriormente, no dia seguinte, nós enviamos por solicitação dos técnicos uma aeronave, um helicóptero até o local do acidente para uma avaliação de toda a área, de todo o curso do Ribeirão, entrando também no Rio Casca e seguindo essa nossa investigação até o Rio Doce, e o que nós fizemos? Basicamente, foram lavrados dois autos de fiscalização até o presente momento, esses autos de fiscalização constaram a solicitação à empresa, o requerimento à empresa de que ela adotasse um total de 14 providências, entre as quais eu gostaria de destacar apenas três, porque eu considero, reputo, que seriam as mais importantes, Então, as primeiras determinações tiveram o objetivo de assegurar a questão do abastecimento de água à população, que naquele momento reclamava a falta desse abastecimento, e de iniciar o mais rápido possível a limpeza da calha do Ribeirão Santo Antônio. Então, essa é uma primeira medida. A segunda medida tem uma relação com o projeto de recuperação da área degradada, como bem destacou o representante do IBAMA, o superintendente do IBAMA. Entendemos que essa é uma etapa muito importante, porque, a partir do momento em que nós ultrapassamos essa etapa da emergência, a gente entra na pós-emergência. E aí, a recuperação da área degradada é o foco principal, e a secretaria também vai acompanhar essa etapa pós-emergência. E o terceiro ponto que eu identificaria, que também nós temos considerado relevantes, foram as determinações relacionadas à investigação da causa do acidente. Isso, para nós, é muito importante. A empresa, inicialmente, nos primeiros estudos, apontou a possibilidade de uma falha naquele tubo, especificamente, que vazou e que teve a ruptura, e, por consequência, nós estabelecemos uma medida de que fosse dada uma abrangência a essa verificação. Esse tubo pertence a um lote de outros tubos, e nós recomendamos que, não só o lote desse tubo que apresentou defeito fosse investigado de uma maneira aprofundada, mas também todo o mineroduto. Todas essas medidas foram apontadas com prazos específicos, boa parte dessas medidas estão cumpridas, aquelas que o prazo foi vencido estão cumpridas, existem medidas que são semanais, duas vezes por semana, também têm sido cumpridas, e algumas medidas ainda não tivemos o prazo vencido, estamos acompanhando e aguardando as manifestações da empresa. Por exemplo, em relação a esta avaliação do lote de tubos defeituosos, do lote de tubos, onde estava o tubo que apresentou o defeito, e de todo o mineroduto, foi dado um prazo até o dia 28 de março, é o prazo mais próximo que nós temos, ele vence amanhã, e a nossa expectativa é de que a empresa continue atendendo a essas recomendações como tem feito até agora. De mais, eu gostaria de destacar, porque, de fato, a situação do acidente é uma situação prevista na nossa legislação, nós temos uma legislação nova que trata das infrações ambientais, é um decreto muito recente que entrou em vigor no último dia 6 de março, esse decreto, ele estabelece no seu corpo e nos seus anexos uma série de situações que são consideradas infração ambiental, então, nós estamos trabalhando, nesse momento, na avaliação do acontecido para verificar a pertinência ou não e em que medida nós teremos que aplicar à empresa uma penalidade, um alto de infração. Não é possível, nesse momento, clarear mais do que isso, apenas informar que esse trabalho está sendo feito com muito critério, com muito cuidado, especialmente porque nós temos uma situação de mudança de legislação e, portanto, precisamos de fazer esse enquadramento de maneira adequada. Então, são essas as providências que a secretaria está tomando e que eu deixo, me coloco à disposição de vossas excelências para prestar algum outro esclarecimento que os senhores entendam é importante para esses trabalhos. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, secretário, agradeço a sua presença e da secretaria do meio ambiente do Estado de Minas Gerais, muito obrigado pela participação. eu queria passar a palavra para a Copasa na presença do senhor Albino Júnior Batista, superintendente regional, e do senhor Ricardo Nunes de Lima, gerente regional da região de Rio Casca, aquele que se sentir mais à vontade para falar em nome da empresa, é muito bem-vindo, muito obrigado pela presença e, de antemão, gostaria de parabenizar a Copasa pela diligência no trabalho, todas as informações que tivemos a respeito da postura da Copasa nesse incidente, todas elas foram muito positivas, então, levo o nosso cumprimento à equipe da Copasa, todos os profissionais que representam a Copasa naquela região, não obstante todas as dificuldades do serviço público, a Copasa cumpriu seu papel, cumpriu sua missão, levo nosso abraço, nosso reconhecimento, a gratidão dos mineiros, aos servidores, aos profissionais da Copasa que se desdobraram nesses dias para que pudesse, pelo menos, minimizar o sofrimento das duas cidades. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero cumprimentar o deputado João Vítio Xavier, presidente dessa comissão de Minas e Energia, em seu nome, cumprimentar também todos os deputados aqui presentes, cumprimentar o meu amigo, o prefeito Adriano Alvarenga, prefeito de Rio Casca, nossa amiga também Alcione, prefeita de Santo Antônio do Grama, o Cláudio, subsecretário de fiscalização da SEMAD, representante do Ministério Público, superintendente do IBAMA, Júlio César, os membros e representantes aqui da Anglo-América, o Ivan e também o Felipe, os vereadores aqui presentes. E, primeiramente, agradecer em nome da presidente Sinara ao convite desta comissão para participar dessa audiência pública tão importante. E também, já de antemão, agradecer todas as palavras proferidas aqui pelas ações proativas da companhia, buscando, de fato, restabelecer o quanto antes possível o abastecimento das pessoas, que era a nossa maior preocupação, mas, principalmente, garantindo que a água estivesse em condições adequadas, de qualidade, para garantir, dessa forma, a saúde e a qualidade de vida daquelas pessoas que já sofriam por causa desse evento. Tão logo a companhia recebeu a informação pela Anglo-América, nós paralisamos, preventivamente, a captação com o Ribeirão Santo Antônio e, de imediato, também solicitamos à companhia, ao representante da companhia, o gerente de meio ambiente, que nos passasse a composição desse minério para que pudéssemos conhecer de antemão o que estava chegando no ponto de captação. E, no mesmo dia 12, essa composição foi nos encaminhada, demonstrando que o minério, ele era um minério inerte, tinha ferro, manganês, alumínio, mas materiais que não são metais pesados, mas que, de fato, não poderíamos continuar captando, como não fizemos. buscamos, de forma imediata, junto à Angola América, a solicitação de disponibilização de caminhões-pipa que foram prontamente atendidos. No primeiro momento, no dia 12, alguns caminhões-pipa não estavam nos atendendo de uma forma adequada com relação aos seus tanques. A companhia também tem o compromisso de fazer as análises antes do abastecimento do caminhão e antes da distribuição na cidade, para verificar e assegurar que a água está dentro dos padrões de potabilidade requeridos pela portaria consolidada de consolidação número 5 do Ministério da Saúde, a antiga portaria 2914 do Ministério da Saúde. Essa portaria de consolidação entrou em vigor no final do ano de 2017. E, dessa forma, começamos a abastecer de uma forma ainda bastante precária a população. Fizemos uma reunião no dia 13, eu fiz questão de participar junto com o Ricardo e a prefeita Alcione no seu gabinete, juntamente com representantes da Ângulo América, para podermos definir algumas ações estratégicas. Na segunda-feira, ainda, na nossa superintendência em Patinga, desenvolvemos um projeto expedito, preliminar, com imagens ainda de Google, para levar uma proposta para podermos tomar ações juntamente com a Ângulo América, porque a Copasa, e é importante a gente também frisar, fomos tão vítima quanto a população desse acidente. e a Ângulo América em todo momento não se opôs e, na verdade, proveu de todos os insumos que nós solicitamos nesta reunião. E aí, nesta reunião do dia 13, nós definimos por duas ações, a primeira, uma ação bastante imediata, foi através de uma captação superficial, e é importante destacar a ação muito proativa do vereador Júlio, que, inclusive, é marido da prefeita, que tomou frente dessa ação. As 16 horas dos materiais chegaram na cidade, 18 horas já tínhamos água desse manancial córrego salgado já em processo de tratamento na nossa estação de tratamento de água. E, na madrugada, ou seja, meia-noite e 20 do dia 13 para o dia 14, os reservatórios já estavam cheios, como foi demonstrado aqui no vídeo da Ângulo América, e já iniciamos a distribuição via rede de distribuição para toda a população, que, de fato, a população da parte baixa da cidade foi atendida imediatamente, e definimos, juntamente com a prefeita e a equipe da Ângulo, definimos três pontos dos três bairros com cotas mais altas na cidade, para que pudéssemos fazer ainda um atendimento através de caminhão-pipa, destacando pontos e comunicando à população para que essas pessoas, que ainda não tinham água nas suas torneiras, pudessem ter acesso à água tratada e à água potável. No dia 15, o abastecimento foi 100% normalizado na cidade. É importante destacar a parceria do prefeito Adriano, que, desde o início, procurando lá o nosso gerente, Ricardo, foi ocupadíssimo com a sua população, e não era de ser diferente, querendo saber se teria algum impacto no Rio Casca, do Rio Casca, mas também sendo muito solisto e entender a necessidade, e estávamos ali com 17 caminhões-pipa rodando, transitando na sua cidade, mas ele entendeu que o benefício, ou seja, a ação era uma ação maior, era uma ação humanitária mesmo, uma ação social de levar água àquelas pessoas que estavam sofrendo por esse acidente. É importante destacar que a companhia, desde o evento, monitoramos diariamente os mananciais, Ribeirão e Santo Antônio, que ainda não estamos captando, o Rio Casca, e também o Córrego Salgado, que era um manancial que nós não tínhamos ainda o conhecimento, mas, na noite do dia 13, já tínhamos resultados, e os resultados já demonstravam que o Córrego tinha uma qualidade de água bruta, ou seja, a água ainda sem tratar, que atendia aos preceitos da resolução, deliberação CONAMA 357, E é importante destacar também que a própria portaria de consolidação exige da companhia duas análises especiais e mananciais, análises anuais, ou seja, uma análise semestral. E nós, a companhia, desde o evento, estamos fazendo análises diárias para poder acompanhar, principalmente, no que se refere a Rio Casca, garantindo e dando segurança e tranquilidade à população daquela cidade, isso fizemos, o Ricardo esteve com o prefeito, com os vereadores, na rádio local, levando à tranquilidade, porque, num momento deste, de fato, há um alarde muito grande e todo mundo entra meio que em pânico. E a questão da segurança saída, que ela é importante para poder garantir a saúde das pessoas naquele momento, para que não busque uma água que possa ter qualidade duvidosa. Continuando, no dia 13, a companhia também buscou, junto à diretoria, ou à diretora do IGAM, uma solicitação de uma intervenção emergencial no córrego salgado, haja visto que esse manancial não era ainda captado pela companhia. no dia 14, uma ação emergencial, e a gente quer destacar e agradecer também à doutora Marília, diretora-geral do IGAM, que proferiu, então, a autorização prévia de intervenção emergencial número 1, de 2018, dando exatamente essa condição de captar emergencialmente no córrego salgado, dando, dessa forma, a licença, não é a licença, mas é uma alteração emergencial, dando condição à companhia, porque assim devemos fazer, somente podemos cumprir a lei de captar em um manancial, mesmo em caráter emergencial, mas garantindo que estamos cumprindo a legislação ambiental do nosso Estado de Minas Gerais. Executamos, então, em parceria com a Anglo América, uma empresa contratada da Anglo, a adutora e a captação alternativa no córrego salgado, no momento, em razão até de disponibilização dos tubos, a Copasa cedeu 510 metros de tubos, locamos o gerador para poder exatamente somar esforços à empresa, que também estava lá disposta, mas não tínhamos tubos de pronta entrega com essa dimensão, com diâmetro de 6 polegadas, e a obra foi executada no dia 16. Mesmo assim, eu estive lá juntamente com o Ricardo, estive no gabinete da prefeita dia 21, e também com a equipe da Anglo, ainda tem na cidade, estão disponíveis na cidade caminhões, pipa, mesmo sendo a cidade já está 100% abastecida, mas os caminhões estão lá ainda numa medida contingencial, caso haja necessidade, então a Anglo-América ainda deixou destacado na cidade, está lá numa praça, uma série de caminhões pipa, caso haja necessidade por alguma intercorrência, haja vista que ainda estamos captando de uma forma não precária, mas através de gerador de energia elétrica, já solicitamos a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, a extensão de energia, mas não poderíamos esperar, a nossa ação tinha que ser rápida, e assim foi, e fizemos, e ainda estamos fazendo, o controle da água bruta, mas principalmente da água tratada, da água tratada em Santo Antônio do Grama, ela atende a todos os requisitos com relação às análises fisico-químicas e bacteriológicas, e também da água tratada em Rio Casca, porque nós temos um compromisso, a companhia tem um compromisso de entregar uma água dentro dos padrões de qualidade. E, como foi falado pelo superintendente Júlio César do IBAMA, esse manancial alternativo, que é o Ribeirão Salgado, nós não o conhecemos ainda a sua condição hídrica durante, principalmente, o período de estiagem, que geralmente se inicia em setembro, agosto, setembro, outubro, às vezes até novembro, possivelmente, esse manancial poderá não ter condições de atender 100% à cidade de Santo Antônio do Grama. De toda forma, o que nós já percebemos, e fizemos uma análise, inclusive, no dia 21 que estive lá, fizemos, já temos resultados, o manancial, o Ribeirão Santo Antônio, que ainda não estamos capitando, já melhorou bastante a sua condição, mas, em razão da Angola América estar fazendo a remoção do material no leito do córrego, a oscilação de ferro, manganês e alumínio, ela tem se alterado com muita frequência. Então, a gente espera, como o próprio Ivan falou, que até dia 31 de maio será removido todo esse material, após essa data, e é claro que nós vamos avisar a prefeita, vamos avisar os órgãos de controle, a ARSAI, que é a Agência Reguladora de Serviços de Água, Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, que é a agência que regula a nossa prestação de serviço, a retomada para, e principalmente para a população, a retomada da captação para o Ribeirão Santo Antônio, sem abrir mão da qualidade de água. Então, dessa forma, eu quero, mais uma vez, agradecer o espaço, colocar a empresa à disposição, a gente sabe que foi um evento, que não queríamos que acontecesse, se aconteceu, a gente precisava de buscar ações que mitigassem e que trouxesse uma resposta rápida. Graças a Deus, e em parceria com a Prefeitura, com a Angola América e, principalmente, com a equipe da Copasa Local, que é composta de apenas três empregados, mas que estavam trabalhando e trabalharam esses 15 dias, 24 horas, então, a gente percebe o esforço adicional, nós conseguimos dar a resposta que a população e, principalmente, a sociedade mineira esperava da companhia. Então, mais uma vez, muito obrigado, deputado. Muito obrigado. Eu queria fazer algumas perguntas à diretoria da Angola América. Primeira delas, a respeito dessa questão da tubulação, se há alguma informação do que levou, quando se espera ter essa informação, até para saber também se há alguma avaliação de riscos na extensão do mineroduto e outras regiões do mineroduto, e se a empresa tem feito algum trabalho preventivo e se fez nesses últimos dias, aproveitando o fato do mineroduto estar com o transporte interrompido, a avaliação de risco em alguma outra região. E, junto disso, já estendo com a pergunta que foi deixada aqui também pela Secretaria de Meio Ambiente, a respeito dessa avaliação do lote desse tubo que se rompeu, se há essa avaliação de outros tubos desse mesmo lote, se há informação de risco de ruptura em outras regiões. Deputado João Vitor, obrigado pelas perguntas. Bom, as causas do acidente estão sendo investigadas por essas duas instituições independentes, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e a UFMG. Então, seria muito cedo ainda para comentar sobre essas causas que ainda estão em investigação. Mas, certamente, a nossa preocupação é com a segurança do mineroduto para que esse evento não volte a ocorrer. Então, nós fizemos, sim, inspeções em alguns dos tubos desse mesmo lote e todas as investigações que nós fizemos demonstram que isso foi um problema localizado e que não afetou as demais tubulações. Os testes que nós temos feito desde que o duto foi reparado indicam a integridade ao longo de todo o duto. independente disso, nós estamos revisando todo o nosso procedimento de inspeção, algumas inspeções que estavam previstas com uma determinada periodicidade, nós devemos ajustar isso para tornar a operação cada vez mais segura. O senhor tem informação sobre a perspectiva da data para o retorno da produção e da operação do mineroduto? Isso vai depender da anuência do Ibama para que a gente possa voltar a operar. Da Goibama se tem informação. Não, ainda não. Isso está, vamos dizer, após recebermos todas as respostas a todos os questionamentos, a todas as notificações que fizemos, isso vai ser trabalhado pela diretoria de licenciamento em Brasília. não acredito que vá demorar muito, não, mas, de qualquer forma, vamos dizer assim, dizer que volta ou que não volta sem ter acesso a todas as informações necessárias seria precipitado. Eu queria saber também se há alguma informação objetiva sobre a conclusão da limpeza do leito do rio, principalmente da área mais impactada. A prefeita me mostrava aqui as fotos do batalhão que está sendo utilizado para fazer a limpeza, obviamente, digo batalhão não como crítica, mas como elogio, mas gostaria de saber se há alguma informação para o prazo de conclusão dessa limpeza. Olha, o prazo de conclusão vai ser o mais rápido possível. Nós estamos colocando o máximo de pessoas treinadas e capacitadas, utilizando, inclusive, muita gente da própria região para nos ajudar a isso. Mas por que eu digo que é difícil prever um prazo? Porque, por exemplo, quando vem alguma chuva, pode ter alguma remoção de material que se deposite em outro lugar. Por isso, nós mantemos todo esse contingente de barreiras para que, mesmo que haja um retrabalhamento por conta de chuva, alguma coisa, isso continue preso nessas diversas barreiras. Então, o que está sendo contido pelas barreiras está sendo limpado com quatro caminhões de vácuo e o que é mais delicado com uma remoção manual. Não quero dar um prazo, certamente vai ser antes do prazo estabelecido de 31 de maio e estamos trabalhando com um número máximo de pessoas. Eu queria aqui também fazer uma observação que, assim, a empresa em nenhum momento colocou nenhuma restrição com relação aos recursos a serem colocados para todos esses esforços de combate ao incidente e de limpeza do rio. Independente de ver de quem é a culpa, nós temos a responsabilidade de fazer com que tudo seja restituído à sua condição original e não estamos medindo nenhum esforço para fazer isso nos melhores prazos e com toda a segurança possível. Eu gostaria de fazer três pedidos faço de maneira informal porque não temos o quórum nesse momento para apresentar o requerimento. Mas, creio que não há problema, mas, se houvesse, a gente faz de maneira oficial através de requerimento aprovado numa próxima reunião, gostaria de solicitar que a empresa nos envie quando já tiver os dados a respeito dos motivos que levaram a essa ruptura, quando tiver uma conclusão dessa avaliação, pudesse enviar essa comissão, que nos enviasse também a informação do retorno dos trabalhos, quando retomar a produção e retomar o transporte pelo mineroduto, que nos informe, por gentileza, e também quando for concluída a limpeza do rio, quando tiver completamente concluído o processo de limpeza também, que nos informasse, gostaria de fazer esse pedido informalmente, gostaria de saber se estariam de acordo. Certamente, deputado, não só à Assembleia, mas a toda a sociedade, nós daremos total transparência para todas as ações e todas as conclusões que chegarmos. Agradeço, a gentileza. Se o senhor do Ministério Público deseja fazer mais alguma intervenção, deputado Agostinho Patruz, prefeitos, Secretaria de Meio Ambiente, Copasa, Ibama, a empresa, se gostaria de se manifestar, de completar alguma informação que tenha faltado. Eu gostaria principalmente de agradecer a oportunidade para prestar esses clarecimentos, dizer que nós continuamos com todos os recursos possíveis para concluir a limpeza do Santo Antônio o mais rápido possível, cadastrando com toda a população urbana e rural todos os danos que tenham sofrido para que possamos compensá-los adequadamente, concluindo a nova adutora junto com a Copasa para poder dar mais flexibilidade na captação de água do município, reparo das vias que foram afetadas pelo tráfego mais intenso dos caminhões-pipas, todos os efeitos desse evento nós vamos trabalhar incansavelmente para reparar e concluir e, tendo os resultados da investigação, vamos compartilhar com toda a indústria para poder fazer com que a indústria da mineração se torne cada vez mais segura. Agradeço. Questiono a Câmara Municipal de Santo Antônio do Grama através do seu presidente ou dos outros dois representantes se gostariam de fazer o registro da palavra. Primeiramente, eu gostaria de dar uma boa tarde a todos e, deputado João Vitor, gostaria de estar agradecendo pela oportunidade de poder estar vindo aqui, estar acompanhando, estar levando opiniões para a população, porque a gente está lá servindo a população e lhe agradecer e, mais uma vez, parabenizar a Anglo-América que, até no momento, arca com toda a responsabilidade no município. Muito obrigado. eu agradeço a todos, eu agradeço a todos que participaram e que tiveram a oportunidade de manifestar e engrandecer esse trabalho. Eu quero colocar essa comissão à disposição dos prefeitos, à disposição dos vereadores, à disposição dos deputados que são votados na região e que também representam as cidades de Rio Casca, o deputado Agostinho Patruz, e também de Santo Antônio do Grama, o deputado Gustavo Aladares, também como um ponto de apoio para aquilo que precisaram o IBAMA, o Ministério Público, a Copasa, para que essa comissão possa colaborar e cumprimentar também a Anglo-América pelo esforço da recuperação. Eu percebo claramente por todos os envolvidos que a empresa não se furtou, não se omitiu da sua responsabilidade. Como disse muito bem o Júlio Grilo, estamos todos muito assustados com a série de incidentes no âmbito das mineradoras no Estado de Minas Gerais. O que nós desejamos é que o Estado tenha uma produção pujante, forte, gerando emprego, gerando recursos. A mineração é muito importante para o Estado de Minas Gerais. Somos um Estado minerador, temos isso no nosso gentílico. Somos um povo tão trabalhador que temos essa profissão no nosso nome, na nossa origem. Somos mineradores, isso muito nos orgulha. a todos nós. Agora, queremos que cada vez mais tenhamos uma mineração que respeite os limites ambientais, que respeite a vida humana, que respeite o meio ambiente, que respeite as comunidades atingidas e que construa todo o seu processo produtivo de maneira equilibrada com a nossa sociedade. Eu acho que ficou muito claro para todos aqui, que a empresa não se furtou a sua responsabilidade, assumiu o ônus dos incidentes que aconteceram, e o que nós desejamos é que seja tudo reestabelecido, que a vida volte ao normal nessas cidades, que o ecossistema seja recuperado e que a empresa possa voltar a produzir, gerando riqueza, gerando emprego para o Estado de Minas Gerais. Agradeço a todos e a presidência. A prefeita falou que queria na palavra final. Somente agradecer a todos que estão presentes, agradecer aos deputados, a pessoa do João Vitor, pelo apoio dessa casa, agradecer ao Ministério Público de estar junto com a gente, agradecer à Copasa, que nós sempre com um bom relacionamento, e agradecer o compromisso da Angola América com nós, gramenses. Eu brincando com a Adriana aqui, que é Santo Antônio do Grama, ele me dá água potável e eu mando para ele enchente. Mas é isso aí, o colega, o companheiro aqui, Adriano, o doutor Cláudio, que esteve comigo lá. Doutor Cláudio, esqueci de te dar o doce para provar o doce de Santo Antônio do Grama, mas eu tenho certeza que vai voltar lá levando boas notícias para a gente. Somos sofridos, gente. Os prefeitos atualmente estão sofrendo bastante. E o doutor Cláudio conheceu, viu a minha situação lá na prefeitura, não é, doutor? A minha situação, nós perdemos tudo lá na prefeitura de Santo Antônio do Grama com a enchente, então, a gente está começando praticamente do zero. Então, a gente precisa muito, muito de apoio de todos vocês. Agradeço imensamente essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada a todos. A presidência informa que haverá reunião conjunta dessa comissão com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, dia 10, do 4, terça-feira, às 15 horas, no auditório, com a finalidade de esclarecer às populações dos municípios onde serão implementados eletrodos do sistema de transmissão Xingu-Rio sobre os reflexos desta implantação no seu cotidiano e seus impactos ambientais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e...